Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo bem legal que eu fui desafiada Na hashtag top10sobremeucrochê e quem me desafiou foi a lindona crochê da Manu Beijo, minha amiga linda aqui da hashtag, outro lado do crochê Então a crochê da Manu me desafiou, eu agradeço pelo desafio, estou eu aqui para realizar esse desafio E quem foi? As criadoras do desafio, eu tenho que ler, tá vendo? Porque senão a gente esquece, né? Muita gente aqui no Youtube As criadoras do desafio foi a Rafa Crochê Oficial e a Le Crochê Encanto, tá bom? Foram as realizadoras dessa hashtag top10sobremeucrochê Então estou eu aqui, crochê da Manu, para aceitar o desafio aí Então bora lá, são 10 perguntinhas, então vamos para a primeira pergunta Qual é o nicho do seu crochê? Então, o nicho do meu crochê é fazer de tudo um pouco aqui no crochê, né? De tudo um pouco, eu faço vestuário, faço sapatinhos de bebê, casaquinhos, faço tapete, jogo de cozinha, jogo de banheiro Tudo que der na louca aí de fazer no crochê eu faço e eu tento fazer o que eu não consigo, eu tento, refaço e eu tento fazer de tudo Porque é muito bom você fazer de tudo no crochê Eu sempre dou esse conselho para as pessoas que é bom Porque assim, ó, não ficar só numa coisa no crochê É bom você fazer de tudo, vamos supor Você faz moda a casa, mas você não sabe fazer peça de bebê Porque eu tenho amigas, assim, que faz tapetes maravilhosos e bem trabalhosos e não sabe fazer peças de bebê Que é um sapatinho, uma luvinha, uma tuquinha Então eu aconselho você que tá aí, principalmente as iniciantes ou até que não é iniciante Que tem muita gente que faz moda a casa, mas não faz peças de bebê Ou tipo outras coisas, bolsas, acessórios, vestuários Tenta aprender de tudo aí no crochê que você vai ver Você vai amar E vamos supor, você faz moda a casa e no inverno você não sabe fazer toca, não sabe fazer cachecol Aí você pode tá perdendo uma venda aí Então eu te aconselho a fazer de tudo no crochê Peça de inverno, com lã, trabalha com lã, trabalha com barbante Trabalha com fio de seda, trabalha com fio finos, grossos, com meia malha Trabalha com tudo, tá? Segunda pergunta Há quanto tempo eu faço crochê? Então, faz quatro anos e pouco aí que eu faço crochê Que quando eu tava no resguarde da minha pequena Que ela já fez quatro anos, em juro Então faz quatro anos e pouquinho que eu faço crochê Então no resguarde, gente, a minha irmã veio na minha casa com um cachecol de crochê E aí ela me deu uma excelente ideia de fazer o crochê Porque na realidade, gente, de pequenininha eu já sabia De pequenininha, né? Quinze anos Não, não tinha quinze anos, tinha menos que quinze anos Quando eu morava lá na minha avó Teve um tempo que eu morei com a minha avó, eu e minha irmã Mais velha Então, lá eu participava de um clube de mães Eu pintava pano de prato, eu tava aprendendo a pintar pano de prato Eu fazia o crochêzinho já na beirada Eu fazia já barradinho, pequenininhos, mas eu já sabia fazer Então eu tinha uma noção de pegar na agulha Eu já fazia tricô também A gente ficava lá passando a tarde, fazendo tricôzinho Colocando os pontos na agulha, já sabia fazer isso tudo Eu com a minha irmã Então, a gente já tinha essa noção de pegar na agulha Então foi mais fácil de aprender Claro, que foi uma dificuldade, assim Com pontos apertados no crochê Até eu aprender Eu fiz duas tampas do vaso Que foram as primeiras, assim, que eu fiz Gente, ficou a metade da tampa do vaso, né? Ficou minúscula, mas ficou bem lindo Mas o meu ponto era bem apertado Só que eu não sabia que se trocasse a agulha Afrouxava mais o meu ponto Mas agora o meu ponto tá melhor Bem melhor Porque era bem apertado Mas ficava bonita as peças Só que ficavam pequenas E gastava mais barbante, né? Mas, assim, as primeiras peças que daí eu fiz no crochê Foi luvinha, toquinha pra minha filha Foi as primeiras coisas que eu fiz, né? Então, foi bem legal aí E eu sou costureira, né? E, tipo, só que eu trabalhava só na costura Eu e meu marido Tinha facção que a gente só fazia costura Então, eu trabalhava só nisso E como eu tava de resguardo Eu não sabia o que fazer, gente Eu assistia Praticamente todos os filmes que tinha na televisão Eu assistia, né? E tinha Eu já tava até enjoada E eu não sabia o que fazer Daí, a minha irmã veio e me deu uma excelente ideia De fazer o crochê E tô aí até hoje, né? E pretendo tá Se Deus me permitir Muitos anos, né? Terceira pergunta Trabalha com pronta entrega ou encomenda? Eu trabalho com os dois, tá, gente? A maioria encomenda Mas eu sempre vou jogando pronta entrega O que eu puder fazer de pronta entrega Eu vou fazendo Porque sempre tem gente querendo presentear alguém Principalmente jogo de banheiro Gente, eu sempre tenho que ter jogo de banheiro aqui Sempre Sempre tem que ter um parzinho de tapetinho Que sempre tem gente que pede O jogo de banheiro aqui é o campeão de vendas Aqui na minha cidade Então, eu sempre tenho que fazer pronta entrega Então, eu vou jogando entre o meio da encomenda Eu vou fazendo minhas pronta entrega, tá? Quarta pergunta Já teve algum trabalho que foi difícil Ou demorado pra fazer Foi, gente Principalmente quando eu iniciei crochê Que foi um jogo de cozinha com quatro peças Uma passadeira e três tapetes Era um ponto triangular Já que eu fiz Que hoje eu peguei a prática Que eu fiz lá do canal da Ediliane Fittipaldi Lindo, maravilhoso Que ainda eu fiz tudo no barroco rosa Só que um detalhe que a mulher me guia no tapete Me deu um trabalho enorme Porque foi Sabe aquela flor, gente? Que tem aquelas folhas em ponto baixo Que você faz a emenda toda Naquela folha de ponto baixo Que é a do tapete Harmonia O jogo de banheiro Harmonia Gente, aquela flor todas Eu tive que fazer E colar no centro do tapete Pensa o trabalho também pra colar Que eu usava cola quente Até que derretia aquela cola Gente, do céu, foi uma trabalheira Aquele tapete foi assim Um trabalho Assim, mais demorado Que eu já fiz na minha vida Por causa das flores E das folhas E a colagem de tudo Eu tinha que centralizar bem no meio Nossa, me deu muito trabalho Mas ficou maravilhoso Quinta pergunta Qual combinação de cor que você mais gosta? Então, pra quem me conhece Já sabe, né? Que eu gosto muito dos tons assim Rosa bebê Azul bebê O lilás O amarelo bebê Que eu joguei várias combinações assim Né? Que eu já fiz jogos de banheiro E jogos de cozinha Eu gosto muito dessas corzinhas E também gosto muito Dessa cor aqui, ó Bordô com cru Olha que lindo Essa Eu vou fazer uma passadeira Ou caminho de mesa Lá do canal do Guri do Crochê Olha que lindo Eu tô fazendo duas dessa, tá? Olha que lindo Amo essa cor Também Bordô com cru Gente, campeão de venda Também gosto Dessa daqui Que eu fiz passo a passo O jogo de banheiro Que é um Também amo essa cor Campeão de vendas E também Essa cor Que não pode estar faltando No meu ateliê Que é o O marrom claro Ou caramelo E o marrom escuro Que não pode faltar São cores assim Rosa também Com cru Também sai bastante aqui Então são cores que eu gosto Essa cor aqui Que eu tô falando pra vocês Essa cor aqui Eu amo Tanto é que eu fiz O sapatinho Que é de bebê Que eu fiz Porque eu amo Essa combinaçãozinha de cor No tapete Se você não fez Ainda faça Eu já vendi Jogo de cozinha Com essa cor aqui Verde, água Rosa Azul Aqui tem outra cor Lilás Gente, essa combinação De cor É o que eu mais gosto Assim, sabe É muito lindo Então Essas são as cores Que eu amo Então Vamos ver Sexta pergunta Já pensou em desistir Do crochê? Jamais Desistirei Do meu crochê Gente Eu amo fazer crochê Não tem um dia Que eu não faça Se eu não fizer Eu já fico pensando Meu Eu não fiz crochê É o crochê É É um É fundamental Aqui pra mim Sabe O crochê É uma terapia O crochê Traz alegria Porque Você pegar E fazer um sapatinho Desse aqui Você olha Foi você que fez Então é gratificação Gratificante Né Eu agradeço sempre A Deus Por ter me dado Esse dom maravilhoso Que é o crochê Que eu também quero Fazer o tricô Também Tá gente Porque eu acho lindo O tricô No inverno Do ano que vem Gente Se Deus me permitir Vocês vão ver Muita peça de tricô Também aqui Sétima pergunta Qual a peça Que você mais gosta De fazer Então gente Eu gosto De fazer de tudo Tudo eu gosto De fazer no crochê Tudo Vestuário Tudo Moda casa Tudo eu gosto De estar fazendo Sabe Mas assim O que eu mais vou fazendo Assim É pegar as combinações Ali e fazer tapete Eu amo fazer combinações De tapete Pegar Fazer umas combinações Bem legal Eu fico olhando Para a minha prateleira Então eu acho muito legal Fazer tapete Assim Mas eu gosto De tudo que eu faço No crochê Oitava pergunta Qual Não Como a pandemia Teve a experiência De experimentar Algum barbante Que não Conhecia Gente A pessoa não entende A própria letra Não É que assim Eu vou escrevendo Um pequenininho assim Daí tipo Aí eu não Eu não pulei Duas linhas Daí tive que fazer Aqui um Negócio Aí Então tá Foca no assunto aqui Não Na pandemia Não Eu não Aqui na minha cidade Na verdade Sempre eu uso Supremo E a Euroroma Que é o que tem Aqui na minha cidade Já usei o Joca também Mas eles não estão mais vendendo Joca aqui No bazar Aqui da minha cidade Mas Sempre teve Supremo E sempre teve Euroroma Então essas duas marcas Que eu sempre uso aqui Tá É É Nona Você prefere O fio 6 Ou O número 8 Então gente Eu trabalho com os dois Se vocês me acompanham E vocês sabem Que eu jogo Geralmente Eu jogo Barbante No jogo de banheiro 6 6 com 8 Sempre faço isso Pra dar uma incorporada No tapete Mas eu trabalho com os dois Só que eu Prefiro Prefiro O 6 Porque ele não dói Tanto O meu Se eu trabalho com oito Gente Dói meu dedão Já tem que dar uma pausa Fazer outra coisa E me cansa muito Mas já o 6 Não Então assim Eu prefiro o 6 Também por causa Da metragem do 6 O 8 É pouca metragem Então eu prefiro o 6 Tá gente Eu gosto de trabalhar mais com o 6 E daí não dói Tanto a mão Mas o trabalho com o 8 Fica maravilhoso Também Fica muito lindo Principalmente assim Jogo de cozinha Ficar bem assentadinho Ficar lindo Décima pergunta Como o crocheteiro Já realizou algum sonho No crochê Sim gente Já realizei Porque só no fato De eu estar aqui Apresentando meu trabalho No Youtube Já é um sonho meu Realizado Porque eu sempre falei Pra minha família Sempre falava Pra minha avó Pra minhas tias Pra minha mãe Eu falava Eu vou Fazer um canal No Youtube Eu vou ensinar O que eu sei Né Que eu tenho que aprender Muita coisa ainda Eu quero ensinar Porque eu amo ensinar Tem muitas pessoas Que mandam pra mim Adoro o seu trabalho Isso é muito gratificante Isso já é um sonho Realizado Então assim Eu já realizei Muitas coisas Só no fato De eu estar aqui No crochê E mostrando meu trabalho Pessoas fazendo meu trabalho Isso já é um sonho Realizado pra mim E por ter muito Mais cliente Crescendo aí De clientela De pessoas me conhecendo No crochê Isso já é um sonho Realizado Tá bom Então agora Quem eu vou desafiar Então Eu vou desafiar A minha amiga Caroline Mendes Crochet Então Carolzinha Linda Do meu coração Eu vou te desafiar Para estar respondendo Essas dez perguntinhas Tá bom amiga Adoro você Falo com você No Whatsapp Agora ela tá mais ocupada Gente Ela tá fazendo faculdade Mas eu amo ela Ela é minha Ela é querida Ela é muito querida Assim Muito extrovertida Ajudem ela A chegar Um cá Gente Ela tem quinhentos E pouco inscritos Vamos lá Dar uma força pra ela Ela é uma amigona Assim Ela é muito legal Muito extrovertida A minha Tá bom Eu adorava participar Das lives dela Muito querida Então Eu espero que vocês Tenham gostado Tá Das minhas respostas Aí E obrigada Manu Sua lindona Por ter me escolhido Então Eu vou pedindo Pra você também Que não é inscrito Te convido A se inscrever Aqui no canal Da Carol Crochet Ativar o sininho Pra receber as notificações Deixar like Pra Carol E deixar nos comentários O que achou Compartilha esse vídeo Aí Pra mais amigos E amigas Aí Pra se enxergando Em mais pessoas Tá bom Então Eu amo Que faço E eu digo uma coisa Pra vocês Não desista Do sonho de vocês Não desista Continue firme Com fé A gente vai longe Tá bom Então um abraço Um beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau